E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Thayeri Segueto E eu vim fazer o cover da música Galileu do Fernandinho Sim, eu já tinha gravado o cover dessa música, mas eu excluí aqui do canal Porque o vídeo tava uma porcaria, a iluminação tava ruim, a qualidade tava ruim A minha cara tava uma porcaria também Então eu regravei esse cover, espero que tenha ficado melhor, espero que vocês gostem também Então é isso, eu espero que vocês gostem 1, 2, 3, 4 Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas tua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus Emmanuel, estrela da manhã Podeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande e achadar Santo de Israel, luz do mundo Galileu, Jesus, 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 Jesus lance Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, fã da vida Príncipe da paz, grande e alxadar Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Oane Woh 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 Então é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do cover Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal, comenta, compartilha, assina, assina não Ativa o sininho pra receber notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo E aqui na descrição tem as minhas redes sociais pra gente ficar mais próximo, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, tchau!